Se você tá assim, querendo saber o que o governo federal tá fazendo pela sua cidade, vem comigo aprender a usar o Comunica.br. O Comunica.br é uma ferramenta valiosa para o povo brasileiro ter acesso a informações oficiais, livres de fake news. E é fácil, extremamente fácil de usar. Olha só, o primeiro passo é acessar, digitando gov.br barra Comunica.br no seu navegador. Olha que belezura, tem várias formas de você pesquisar e são todas bem simples. Você pode escolher o que melhor te atende. Por exemplo, bora descobrir se tem trabalho do governo federal no estado de Goiás, cidade de Anápolis e tema Educação. Agora é só clicar em Buscar. E não é que tem, gente. Viu como é fácil? Escolhe o estado, a cidade, o tema e clique em Buscar. Mas pera aí que tem outra forma de pesquisar. Ô moço, desce aqui um pouquinho. Isso, valeu. Olha aí o mapa do nosso Brasilzão. Aqui você pode clicar no estado que você quer saber as ações do governo federal. Bora ver aqui o Maranhão. Pronto. Agora você pode baixar o relatório com todas as informações ou baixar um panfleto digital bem bonitinho, ó, pra ficar sempre bem informado. Agora que você já sabe usar o Comunica.br, só falta entrar na nossa comunidade do WhatsApp pra ficar por dentro de tudo. E é assim, com transparência, informação e muito trabalho, que o governo federal tá reconstruindo o Brasil. Governo Federal. União e reconstrução. Governo Federal. 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 A CIDADE NO BRASIL